Você já viu o novo filme do Coringa? Eu sou o André, doutor em psicologia e esse filme ilustra várias questões psicológicas que a gente já discutiu aqui no canal e outras que ainda não. Hoje vamos falar um pouco sobre isso. Você quer que façamos uma palestra no seu evento, divulguemos o seu produto ou atendamos a outra demanda comercial? Então mande um e-mail para contato arroba minutos psíquicos ponto com nos contando mais sobre isso. Só uma coisa, vai ter spoiler. Não tem como não ter. Repito, vai ter spoiler. Assiste o filme antes. A partir de agora vai ter spoiler. Cuidado. No filme do Coringa, é mostrado que ele tem um distúrbio que o faz rir descontroladamente em certas situações. De fato, existe uma condição conhecida como o transtorno da expressão emocional involuntária ou afeta o pseudobulbar. Pessoas vivendo essa condição passam por episódios inesperados e frequentes de expressões emocionais como choro ou riso que são difíceis de controlar. Inclusive, essas expressões costumam ser incoerentes com as emoções reais da pessoa. No caso do Coringa, ele tendia a rir em situações que geravam estresse, como quando foi repreendido no ônibus pela mãe de uma criança, viu uma mulher sendo assediada no metrô ou durante o seu show de stand-up. Diferentes condições neurológicas podem predispor alguém a esse transtorno, tais como um AVC ou um traumatismo crânioencefálico. Durante os abusos físicos que sofreu quando era criança, o Coringa pode ter desenvolvido um traumatismo, mas isso não fica esclarecido. O filme também dá pistas sobre a origem do vilão. Sua mãe tinha transtornos de personalidade narcisista e exibia sintomas psicóticos. Além disso, o Coringa tomava vários medicamentos psiquiátricos para controlar sintomas não especificados no filme e sofreu abusos durante a infância. Ao que tudo indica, o Coringa já tinha desde cedo uma predisposição a desenvolver alguns transtornos mentais em decorrência tanto da sua herança genética quanto das violências que sofreu durante a infância, o que faz muito sentido psicológico. Juntando isso com a maneira violenta como ele era tratado no seu dia a dia pelos outros e a interrupção abrupta dos medicamentos psiquiátricos que acaba acontecendo, o Coringa começa a agir de forma cada vez mais inesperada e violenta. Uma das coisas mais centrais no filme é ilustrar como pessoas com transtornos mentais são tratadas de maneira desumana e violenta pela sociedade. Aquela escada enorme que ele precisa subir diariamente para chegar em casa parece simbolizar esse fardo que é viver em sociedade para pessoas como ele. Ao longo da história humana, pessoas com transtornos mentais não foram tratados de maneira muito melhor do que criminosos ou escravos em muitos lugares e épocas. Com frequência, elas foram isoladas, torturadas, humilhadas ou mortas. Isso ocorreu durante diversos períodos, tais como na Idade Média, mas também ocorre hoje em dia, já que o tratamento desumano dessas pessoas por parte de instituições e das pessoas como um todo ainda é presente em muitos lugares, mesmo que grandes avanços já tenham sido alcançados de lá para cá. O Coringa escreve em seu diário que uma das piores partes de se ter um transtorno mental é que as pessoas querem que você haja como se não tivesse. Isso resume bem o estigma que existe em torno da saúde mental em muitas sociedades. Além de ter que lidar com suas próprias dificuldades, o que já pode ser bem difícil por si só, essas pessoas ainda precisam enfrentar o julgamento e a insensibilidade de uma sociedade que muitas vezes não está disposta a ouvi-las ou ajudá-las. Muitos acharam que o filme poderia estimular algumas pessoas a agir de forma violenta. Dentre as pessoas que cometem atos concretos e extremos de violência, a maioria tem motivações prévias e um histórico que ajuda a entender melhor suas ações do que simplesmente um filme que a pessoa assistiu. Também é bom lembrar que não é porque alguém diz que fez algo por assistir um filme que essa é a melhor explicação possível para o seu comportamento. Afinal, a maioria das pessoas que assistem um filme violento não sai esfaqueando os outros por aí. Entre o filme e o ato violento, existem muitas outras coisas em jogo. Fica claro que pelo menos parte do que ocorre no filme era apenas fruto da imaginação do Coringa, e não algo que realmente aconteceu na história, como os momentos em que ele parece estar em um relacionamento romântico com sua vizinha. Que outras partes também refletiam apenas sua imaginação ou fatos reais em sua vida fiquem abertos. Independentemente disso, o filme aproveitou o apelo de um dos maiores vilões dos quadrinhos para expor como a sociedade ainda lida de forma desastrosa com a saúde mental das pessoas. Nós já fizemos vários vídeos sobre temas ligados a diferentes coisas exploradas no filme, tais como nossos vídeos sobre psicopatia, violência, narcisismo, preconceito, maus tratos infantis e esquizofrenia. Os links para esses vídeos podem ser encontrados aqui embaixo, na descrição do vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou do filme do Coringa, deixe um joinha pra gente e não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para ver os nossos próximos vídeos.